TECAM 8 Fala aí galera Despertou meu interesse pela capoeira Vendo o Ed Infelizmente ele não tá aqui Na lista de personagens iniciais Mas ele é a primeira DLC E assim Caralho Caralho DLC Carlinhos Brown Que porra é essa cara? Caralho Eu não aguento mais esses jogos de luta não Caralho Exterminador do Futuro Carlinhos Brown Meu Deus cara Não dá mais não cara Morri E assim Eu não sou de comprar DLC gente Sinceramente Dificilmente eu compro DLC Caraca o Paulman é moidoso Eu não sou de comprar DLC Mas a DLC do Ed Caralho A Bandai vai tomar minha grana Não vai ter como É o Ed É um dos meus personagens A Bandai vai tomar grana Porra Max Por sua barra Max A Bandai vai tomar grana do Max Porra Tem 10 anos que o Max Não gasta um real em jogo Mas enfim Eu dei uma surfada aqui nos personagens Vamos iniciar o modo história primeiro Só mostrei os personagens ali Porque eu sei que Muitos vão estar curiosos em relação a isso Ó Saiba sobre a saga de Mishima Até Tekken 7 Com os vídeos resumidos Acho que não Precisa não Rei Rashi Mishima Procurada aí Capítulo 1 Estrelas malignas colidem Belas Nimbus Porra vale a pena jogar essa porra cara Caralho Os caras viajam Caralho É o maluco Porra Andando na nave Aí vem o Rei Rashi Aí vem o Raiden Tem Raiden Não tem? Com certeza tem o Raiden nessa porra Em Tekken O último foi o 3 Cara Um dia ainda deixa o cabelo assim Não teve evolução nem gráfico Nem gameplay É mesmo a merda Não deu Caralho Subiu com a moto no prédio Jogou a moto no helicóptero Eu tenho priorizado mais andar de carro Caralho Simplesmente ele lançou a moto Enquanto isso Vamos de Carlinhos Brown KKKK Mas é Final Fantasy Eu vou jogar Final Fantasy É pico Eu choro e o caralho Não vai ter nem câmera Um helicóptero Beleza mano Beleza Desde que não saia o Brian Fury Daí tá bom É Pior Quem é esse maluco agora? Kazuya? Nem lembro mais de ninguém Aí É É Treta eterna É A treta eterna né mano Tá O clássico demais Vai acabar o mundo Meu amigo Já vou começar tomando uma surra Mas eu tô destreinado Cara Qual a diferença disso Pro Tekken 3 Cara Calma Kazui 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 Pera Kazui Deixa eu pensar um pouquinho Kazui Vai tomar na cara Vai tomar na cara Mesma coisa cara Até os movimentos São iguais cara Calma Chute baixo Chute baixo Calma Calma Kazui 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 Caralho Max Ficou assim Pedi Calma 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 Vem cá Parou 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 Vai perder de novo Parou 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 Caraca Um míssil mano Que se movem mais Tipo o próprio Haurang O Eddie O Lau Eita poxa Caraca Coi que tá em event Tinha uma punição E tinha uma Tinha uma outra opção ali Eu apertei outra opção Eu achei que era uma sequência Tá ligado Pera Cara Essa porra do boneco Kikana Já deu Já Porra Agora foi Agora já tô mais tranquilo E aí E aí Bandeira do Flamengo Eu queria Não queria Tomar um uppercut desse Isso aí É jaqueta Do Jin Que foda Que soda Soda né Soda demais Soda limonada O primeiro jogo que eu joguei de play 1 Foi Tekken 1 Deixa eu ver o Tekken 7 Eu não joguei nenhum Depois do 3 eu não joguei mais nenhum Joguei 1, 2 e 3 E nunca mais joguei nada Caralho É português Até a voz é a mesma KO Deixa eu ver Tekken 6 Toda a evolução do Tekken Mesma coisa também Tekken 5 Tekken 5 Tekken 4 Caiu o Shimizu Que isso Macete Porra Tá bom Tekken 4 Cara Melhor foi só graficamente Porque o jogo é a mesma coisa Olha lá Pau vs King Pau vs King Final round Fight E o 3 Vamos ver o 3 Eu gostava de jogar com ele Caralho 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 Parecia muito mais bem feito na época Tekken 3 Acho que é de 99 Porra assim 98 Pau 3 porrada mata Eu lembro que eu aumentava isso Lembro que eu liberei todos os personagens Eu gostava da Julia também O velho bêbado Esse velho era o maior macete do caralho Pai E o E o Fiquei em 2 Vem Fiquei em 2 Fiquei em 2 Final round Fight ire E É E É E E E E E E E E E TQ1 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 Tinha a abertura A introdução foi a primeira vez Eu lembro que eu cheguei na casa do meu primo Eu não lembro qual era o videogame Que a gente estava esperando que ele Ia comprar, eu acho que era até o Saturno, cara, que ele tinha o Mega Drive e eu nunca tinha ouvido Falar em Playstation, né? Aí eu falei assim E aí, e aí, teu pai trouxe o Saturno? Aí ele falou assim Não, melhor que o Saturno Aí eu falei assim, e o que ele? Playstation Eu falei, pô, Playstation Nunca ouviu falar nisso E essa boa foi acho que em 93, maluco O nego aqui ainda tinha Super Nintendo Aí ele falou assim, se prepara que tu nunca Viu um jogo como esse Aí ele botou a abertura do TQ1, né? Foi o primeiro jogo que eu vi Eu fiquei doido, mano Caraca Perfeito, mané Caraca 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 de luta os personagens são real aí qual é o nome eu ter quem é meu porra e que encaralho mentiroso porra foda antigamente antigamente era foda tu conseguir provar o virtual fighter saiu primeiro que o que o tequen né cara e o virtual fighter 5 não saiu né ou saiu o virtual fighter 6 sei lá 6 né que não saiu né ó 2021 qual é esse virtual fighter 2021 tem um virtual fighter novo a ver se é melhor que o tequen qual é a diferença do tequen pra isso aí o Os efeitos sonoros são merda, né? Aquele outro jogo de luta do Xbox, Killer Instinct. Qual é o último, qual é o último Killer Instinct? Vamos ver. Pô, isso aqui tem até o sapo do... Eu lembro quando saiu esse jogo, na época o Mortal Kombat 2 tava em alta. Aí saiu Killer Instinct e eu não gostava. Todo mundo parou de jogar Mortal 2 pra jogar essa porra. Não tá bem feito, né? Esse é o 2023. Um, dois, três. Esse jogo sempre foi jogo de combagem, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Esse é o último? Ah, esse é o 2013. Ah, esse foi o último que o Microsoft abandonou. Olha o boneco, cara. Injustice. Tem o três? Não, né? Só o dois, né? Esse é o Mortal, né? Esse é o Mortal, né? Não é? Não é? Igualzinho Mortal Kombat. Na época eu não joguei ele. É antigo já, não é? Não é? Você vai precisar de muita disciplina. Não é antigo? Bom. Desiste? 亲**** Comenta que a história foda, será que vale a pena jogar? Só tem o Leonardo de tartaruga? Esse aqui tem no Sony Pass? Não Ih, caralho, Sub-Zero Pô, esse Sub-Zero tá mais legal que o do Mortal Novo, que é a mulher Coitado do Batman, não tem nenhum poder É maneiro, é bem feito, né? Eu tinha preconceito com esse jogo Depois que eu joguei esse Mortal último O 11 sem ser esse novo aí Eu vi que tinha potencial pra caralho o jogo